Terra de Jorge Amado já tem história para contar no Brasileirão 2001. É de lá a primeira goleada. Depois de um belo primeiro semestre, o Bahia começou arrasando no Brasileirão contra o atual vice-campeão nacional, São Caetano. O ataque do tricolor da Boa Terra funcionou logo aos 8 minutos. O atacante Nonato aproveitou a falha da defesa e completou o cruzamento com o oportunismo. Ainda no primeiro tempo, Marcos Vinícius recebeu de preto, entrou na área e soltou o pé. 2 a 0. Depois do intervalo, os donos da casa continuaram o show e ficou fácil. Aos 15, Nonato recebeu de preto e cabeceou com vontade, marcando o seu segundo gol no jogo, 3 a 0. Aos 37, Marcos Vinícius chutou cruzado e também anotou o seu segundo gol na partida, alcançando o companheiro de time na artilharia do torneio. Para fechar a goleada, Alex Alves arrancou com velocidade no finalzinho e fechou o placar, 5 a 0 Bahia.